Hoje nós vamos aprender o que é VLAN e como que você configura essa separação de rede com regras de FAR ou Wi-Fi dentro da console aqui do Unify, da Ubiquiti, através de um UDM Pro ou de um UDR também, o Dream Router, que eu já mostrei aqui pra vocês. Ambos fazem as mesmas funções nesse sentido. Então vamos lá, o que são VLANs? Imagina agora que você tenha várias redes na sua casa, vários dispositivos que estão todos dentro do mesmo local, dentro da mesma residência ou dentro da mesma empresa, mas eu queira fazer a separação. Então, por exemplo, eu quero evitar que um dispositivo aqui na rede IoT, por exemplo, venha até a minha rede principal, que é a minha rede segura, onde tá meu PC, onde tá o meu storage. Então, essa é a primeira função da VLAN, você cria mais segurança na sua rede, evitando que uma rede fale com a outra. Quando a gente fala em rede, elas estão todas no mesmo ambiente, mas eu estou fazendo uma segmentação através de VLANs, que são Virtual Local Area Network, então você cria redes virtuais dentro da sua rede como um todo. E aí você segmenta essa rede dentro dos blocos que você quer. Além disso, a gente acaba gerando mais performance na nossa rede, a gente acaba melhorando o desempenho. Por quê? Porque os dispositivos aqui da rede IoT, eles só vão falar aqui dentro da rede IoT, ou vão pra internet, caso eu permita, ou podem falar, de repente, com um único dispositivo, como o Home Assistant, dentro de uma outra rede. Dentro de uma residência, você pode colocar uma rede só pros seus convidados, e eles não vão ter acesso a nenhuma outra rede, por exemplo, que é o caso que eu mostrei aqui na figura. Então, quando você colocar aqui os seus convidados dentro dessa rede, você tá isolando e permitindo que eles saiam somente pra internet. Então, eles não vão ter acesso aos seus dispositivos IoT, eles não vão ter acesso à sua rede principal. E eu criei ainda aqui uma quarta rede, que a gente vai usar de exemplo, que é a LAN 4, que você poderia colocar outras coisas nela. Isso alientando que isso é não só pro Wi-Fi, mas se você tiver também um switch aí de 5 portas, de 8 portas, enfim, se você tiver switches gerenciáveis, você também pode fazer essa integração através de VLANs, pra dispositivos cabeados. Então, aquele dispositivo que tá numa determinada porta de rede, eu posso dizer que tá na mesma VLAN do IoT, onde os dispositivos estão conectados via Wi-Fi, e eles vão se falar, contanto que eles estejam na mesma VLAN. E uma outra coisa interessante nesse sentido, é que se eu tenho dois switches gerenciáveis, né, com diversas portas aqui, eu tenho diversas portas aqui num switch, aqui, cada máquina tá ligada numa VLAN. Esse aqui tá na VLAN 100, esse aqui tá na VLAN 300, esse aqui tá na VLAN 400. E eu tenho outras máquinas aqui nesse switch, que também aqui, duas aqui tão na VLAN 100, e a outra aqui tá na VLAN 300, por exemplo. E eu posso utilizar uma única porta do switch, pra falar de um pro outro, que vai passar todas as VLANs. A 100, a 200, a 300 e a 400. Ou seja, se eu quiser que esse dispositivo aqui fale com esse outro que tá na mesma VLAN, eu vou conseguir, através de um único cabo, segmentar toda essa rede. Por quê? Porque as VLANs, elas trabalham com uma marcação nos pacotes, né? Então, cada pacotinho que tá entrando aqui, vai ser marcado. Ele tá dizendo, ó, se esse pacote tá vindo dessa VLAN aqui, por exemplo, da VLAN 100, esse pacotinho aqui vai ser marcado com 100. Se esse outro aqui tá vindo da 300, ele vai ser marcado aqui com 300. Então, quando esse pacote chegar aqui nessa outra porta, ele vai fazer a separação. Então, aquilo que tá na VLAN 100, ele manda só pra quem é VLAN 100. Aquilo que tá na VLAN 300, ele vai direcionar somente pra quem é VLAN 300. Então, através de um único cabo, eu consigo segmentar toda a minha rede. Basta que eu diga que naquelas portas físicas, eles podem falar com todas as VLANs. E aí, o restante, o dispositivo faz o trabalho. E aí, vamos começar então aqui com a nossa configuração. Primeira coisa que a gente tem que configurar é uma nova rede. E pra efeito de aprendizado aqui, nós vamos criar essa nova VLAN 4. Porque as outras eu já tenho. Eu já tenho a VLAN IoT, eu já tenho a VLAN principal, a VLAN main. E eu já tenho a VLAN guest criadas aqui e funcionando ainda a minha rede. Então, agora, eu vou criar a VLAN LAN 4. Vamos ver como é que isso funciona então. Eu sou o Leandro. Apenas salientando aí pra você, que se você quiser adquirir esses equipamentos aqui da Ubiquiti, você pode ir direto no site oficial, loja no Brasil, com garantia nacional. Você pode ir lá comprar o seu produto, como em qualquer outra loja virtual. E receber esses equipamentos aqui pra você começar essa configuração. E aproveitando aqui que a gente tá falando de rede IoT, estamos falando aqui de casa inteligente. Eu vou deixar aí na descrição o link pro meu curso de Home Assistant, que é uma das melhores plataformas de automação residencial que você já viu na sua vida. Vai lá e dá uma conferida, porque juntando o Home Assistant com uma rede avançada dessas, você vai ter a última palavra em casa inteligente dentro aí da sua residência, pro seu conforto, pro seu dia a dia, pra sua segurança. Vamos dar sequência aqui então. E agora eu já tô aqui na tela, né? Estou na interface aqui do meu UDR. Eu vou usar o UDR pra gente fazer toda essa configuração, mas poderia fazer perfeitamente no UDM Pro também. Eu vou utilizar aqui pra esses testes a última interface, né? O último software mais atualizado até o momento aqui do UDR, do UDM Pro. No entanto, isso pode ter alterações no futuro e as coisas mudarem um pouquinho de lugar, mas no momento aqui eu tô com a última versão. Já fiz todas as atualizações. Vamos utilizar aqui então a nossa aplicação Network. Já tô aqui na aplicação Network, já tenho aqui todas as informações da interface. Nós vamos vir aqui em configurações. E como vocês podem ver, nós temos aqui Wi-Fi, redes, internet. Primeira coisa que nós temos que fazer é criar uma rede. E como eu expliquei pra vocês, eu já tenho três redes criadas, que é a principal, a Guest e a IoT. Nós vamos adicionar uma nova rede virtual, que foi aquela que nós mostramos lá na imagem, chamada LAN 4. Vou criar uma rede LAN 4. Aqui eu gosto de desligar o Auto Scale e eu mesmo configurar a minha rede. Como eu já tenho a rede 110, 120, 130, eu vou criar aqui a rede 140 e vou dizer que o IP do UDR ou do UDM Pro na rede 140 vai ser o 140.1. E aqui a máscara barra 24, que significa que eu vou ter IPs nessa rede de 1 até 255. É uma rede inteira. Aqui eu deixo o DHCP ligado, ou seja, quando eu conectar nessa rede, ela me entrega um IP aqui dentro dessa rede. E aqui em avançado eu vou ter que colocar a configuração manual. E vou escolher um ID aqui pra minha VLAN, tem que ser diferente do ID 1, porque o ID 1 é a VLAN padrão. Então vamos escolher aqui a VLAN 140, por exemplo. Não precisa necessariamente ser por conta aqui do IP. Eu posso colocar aqui a VLAN 1000, se eu quiser, por exemplo, posso colocar VLAN 500. Basta que você segmente aí a sua rede e seja planejado os números das VLANs, as identificações que você vai utilizar. Eu vou utilizar aqui 140, porque como eu escolhi o IP 140, fica mais fácil de identificar, mas isso não é uma regra, certo? Vamos deixar o restante aqui da configuração. Aqui no servidor DHCP ele está dizendo que vai entregar dos IPs 6 até 254 para quem conectar nessa rede. O que significa que quando alguém conectar nessa rede vai receber um IP dentro dessa faixa. O roteador vai entregar um IP pra você dentro dessa faixa. Ela poderia ser alterada também, contanto que esteja dentro da mesma rede 140, que foi o que nós configuramos lá em cima. Então, continuando aqui, eu vou adicionar essa rede. E agora eu tenho uma nova rede chamada LAN 4 na VLAN 140, ou seja, já criei uma rede com a VLAN dizendo que ela está no IP 192.168.140.0.24, ou seja, de 140.0 até 140.255. E apenas fazendo um parênteses aqui, quando eu falo uma rede inteira não quer dizer que todos os IPs sejam utilizáveis, né? No caso, o primeiro IP de uma rede, ele é sempre o IP de rede, o que identifica aquela rede. Nesse caso aqui é o .0. E o último IP da rede, ele é sempre o IP de Broadcast, por onde os equipamentos mandam o Broadcast, que é o .255. E a gente ainda precisa de um IP pro próprio roteador, que aqui eu escolhi o .1, só pra não gerar nenhum tipo de confusão, ok? Segundo passo, vamos criar uma nova rede Wi-Fi e associar a essa rede que eu criei. Vamos criar uma nova conexão Wi-Fi e associar a essa nova rede VLAN. A partir do momento que eu associar o Wi-Fi a essa nova rede VLAN, ela já estará dentro dessa VLAN. Então vou criar aqui uma nova rede, vou chamar essa rede de LabLAN4, vou pôr uma senha aqui pro Wi-Fi e agora eu vou dizer em qual rede que eu quero colocar essa minha nova rede Wi-Fi. E eu vou selecionar aqui a rede LAN4, certo? Que foi a que nós acabamos de criar. E aqui embaixo você tem várias opções de Wi-Fi, eu vou deixar tudo no automático aqui pro nosso teste. E vou adicionar essa rede e já estou dizendo que eu quero que essa rede entre aqui no Wi-Fi do UDR. Mas se eu tivesse vários pontos de acesso, eu poderia escolher quais pontos de acesso vão atender essa rede. Então vou adicionar aqui a nova rede Wi-Fi e pronto. Agora nós temos quatro redes aqui, incluindo a minha nova rede LAN4, cada uma na sua VLAN específica. E isso significa que qualquer dispositivo que se conectar nessa nova rede que eu criei, LabLAN4, automaticamente já vai pra nossa VLAN ID 140, que já está separada das outras VLANs. Agora digamos que eu queira colocar uma das portas físicas aqui, né? Uma das portas de rede aqui do nosso UDR dentro de alguma VLAN. Eu viria aqui no meu dispositivo, aqui na aplicação de rede ainda, eu viria aqui no meu dispositivo, né? Dá um clique nele. Você tem aqui as portas, você vem no Port Manager. E aí eu posso escolher aqui qualquer uma dessas portas. Por exemplo, a porta 1. Digamos que eu queira colocar ela na VLAN nova, né? Na VLAN 140, pra se comunicar com esses dispositivos. Então eu vou vir aqui nessa porta, né? Eu posso escolher a porta que eu quiser aqui em cima. Mas, por exemplo, a porta 1, deixa eu tirar ela do profile, eu tinha criado um profile pra essa porta. Eu coloquei aqui a porta 1 e agora eu digo em qual rede eu quero que essa porta atenda. Se eu colocar aqui então na rede LAN 4, que está na VLAN 140, e aplicar, automaticamente essa porta já estará na VLAN 140. E eu tô dizendo aqui que eu não quero que essa porta possa acessar nenhuma outra VLAN. Por isso que tem esse bloco aqui, colocando aqui todas as outras redes. Mas, se eu quisesse fazer aquela configuração onde essa porta fala com todas as redes, eu poderia dizer que essa porta não tem nenhuma rede primária, mas eu permito todas as outras redes, né? Então, eu venho aqui e seleciono que eu quero que essa porta fale com todas as outras redes. Isso significa que ela é uma porta que a gente chama de trunk. Ou seja, é uma porta que pode falar com todas as VLANs. Então, se eu tiver uma porta nessas VLANs todas, né? Todas como permitido, num switch, e fizer isso num outro switch também, numa porta, e ligar essas duas portas através de um cabo, significa que entre essas duas portas elas vão poder se comunicar com todas as VLANs. E aí, no restante do switch, eu poderia colocar cada porta numa VLAN específica. Então, é assim que isso funciona. E é importante até salientar que, aqui no caso do UDR que eu estou mostrando, você tem o Wi-Fi embutido nele. Então, ele já conhece todas as VLANs. Mas, se você estiver utilizando um ponto de acesso externo, né? Um outro AP, por exemplo, da Ubiquiti, você precisa configurar essas portas para que ela conheça todas as VLANs. Porque o ponto de acesso, para que ele possa colocar o Wi-Fi em VLANs diferentes, né? Diferentes redes Wi-Fi em diferentes VLANs, é necessário que esse cabo que entra no seu ponto de acesso conheça todas as VLANs. Então, aqui como no exemplo, o meu UDM Pro, que tem três pontos de acesso conectados, cada uma das portas dele aqui, você pode ver que conhece todas as VLANs. Então, é importante você dar um allow aqui, um permitir, e permitir todas as VLANs naquela porta que está conectada ao seu ponto de acesso Wi-Fi, permitindo, assim, que você possa colocar as redes Wi-Fi em diferentes VLANs. E agora, vamos ver a comunicação entre essas VLANs. Eu vou conectar aqui o notebook numa VLAN X, aqui, que a gente criou na VLAN principal, por exemplo, ou na VLAN IoT, e vou conectar aqui o smartphone em outra VLAN, e vou tentar falar de um para o outro. Vamos ver o que acontece. Então, agora aqui, partindo para as conexões, eu já conectei esse computador aqui em uma das redes, e já conectei aqui o meu iPhone em outra rede. E vamos ver agora como é que ficou. Então, eu vou vir aqui em dispositivos, e aqui a gente consegue ver que o meu notebook, né? O LNP Nitro, foi conectado aqui na rede Lab IoT, com o IP 130.252. E esse segundo dispositivo aqui, né? Pelo Mac Address, eu sei que é o meu iPhone, eu conectei na nova rede Lab LAN 4, e ele pegou o IP 140.136. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma ferramentinha de ping aqui no meu smartphone, e vou colocar o IP lá do notebook, que está em outra rede, e vou mandar fazer um ping. E aí, como vocês podem ver, né? Esse ping está respondendo. Vocês podem ver aqui que ele está ficando verde. Ou seja, o meu dispositivo aqui, que está na rede LAN 4, está conseguindo chegar lá no outro dispositivo, que está na rede Lab IoT. E por que isso acontece? Porque tanto o DR quanto o DM Pro, eles são roteadores. E os roteadores roteiam. Ele está pegando o pacote de uma rede, e mandando para outra rede. Então, agora, cabe a nós entrar aqui nas regras de firewall, e dizer o que pode e o que não pode funcionar. O que deve e o que não deve comunicar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, é fechar a comunicação entre essas duas redes, de forma que elas fiquem isoladas, que cada uma só possa acessar a internet. E aqui a gente entra nas regras de firewall. Então, como é que nós fazemos isso? A gente vem aqui em configurações, a gente vem aqui em application firewall, ok? A minha interface está em inglês, mas poderia ser configurada em português. As coisas estão exatamente nos mesmos locais. E aí, nós vamos vir aqui em regras de firewall, ok? Então, agora nós temos aqui todas as nossas regras de firewall. E nós queremos criar regras de firewall de LAN, ou seja, de rede local. Não são regras de internet. A internet está permitida, eu quero fechar as redes locais. Então, como é que nós vamos fazer? Aqui, eu vou criar aqui em LAN, vou criar uma nova entrada, e aqui ele tem várias funções, né? Aqui, internet in, internet out, se estiver entrando da internet, se estiver saindo da internet. E aqui, se for da internet em direção ao UDR ou UDM Pro especificamente, tá? Não é comunicação entre as redes aqui. Aqui é a entrada da internet, ou seja, está vindo da internet e tentando chegar até alguma rede. Aqui, alguma rede está tentando sair para a internet. E aqui, significa que o tráfego está vindo da internet para o UDR, aqui no caso. E aqui, eu tenho LAN in, LAN out e LAN local, que é a mesma coisa, só que aqui significa o quê? Está entrando por alguma rede local, está tentando sair de alguma rede local, e está tentando chegar até o UDR através de uma rede local. Deixa eu mostrar isso aqui no desenho. Então, o que tudo isso significa aqui? Digamos que eu queira alguém criar uma regra a partir da rede IoT. Eu poderia usar como LAN in. O que significa LAN in? Significa que ela está vindo aqui, né? Isso aqui seria, está entrando por alguma rede, ou seja, algum dispositivo aqui, entrando pela rede aqui, IoT, né? E querendo sair para algum outro lugar qualquer. Se eu puser o LAN out, ele vai focar na saída. Significa que qualquer um está entrando aqui por qualquer rede, mas querendo sair, por exemplo, sair para a rede IoT, tá? Então, significa que está saindo do UDR. Se eu quiser usar, por exemplo, o internet in, significa que está vindo da internet, internet in. Se eu disser que está internet out, significa que ela está entrando por alguma rede, mas querendo sair para a internet, né? Ou seja, a LAN in, LAN out, internet in, internet out, é sempre em relação ao UDM. Ou seja, se está vindo da LAN e entrando no UDM, vindo da LAN e saindo do UDM, seria o LAN in, LAN out. E normalmente aqui a gente vai trabalhar com o LAN in. Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, eu quero bloquear tudo aquilo que vem dessa rede LAN 4, essa nova que eu criei, eu quero isolar essa rede das outras. Então, eu não quero que a LAN 4 acesse nenhuma outra rede. Então, vamos criar uma regra aqui. Eu vou dar o nome de LAN 4 para N, qualquer outra rede. Aqui, eu vou colocar para ele colocar antes das regras pré-definidas, né? Existem algumas regras já pré-definidas aqui no seu UDR, no seu UDM Pro. E eu vou colocar que essa regra vai ler antes, porque as regras são sequenciais. Sempre a primeira regra que atender vai ser aquela que vai ser utilizada naquela comunicação. E eu vou dizer que eu quero que ele drope esse tráfego, ou seja, bloqueie. E vou dizer o seguinte, qualquer coisa que estiver entrando pela rede, né? Qual rede? LAN 4. E qual o destino que eu vou colocar? Aí eu vou criar aqui um novo grupo, tá? Eu vou dizer aqui que esse novo grupo vai ser todas redes internas. Vamos criar aqui um grupo chamado todas as redes internas. E quais são os IPs das minhas redes internas? Lembra disso? As minhas redes internas, elas são a 192.168.110.0 barra 24, ou seja, estou pegando a rede 0 até 255 inteira, que é a minha rede principal. Eu vou colocar aqui também a minha rede 192.168.120.0 barra 24, que é aquela minha segunda rede, que é a minha rede guest. Vou selecionar a minha terceira rede, Estou colocando aqui todas as redes internas que eu criei lá na minha interface de redes. E vou colocar também aqui a minha rede LAN 4. Pode colocar a LAN 4 também, não vai ter problema nenhum. Você usa apenas um grupo para controlar todo o acesso quando você quiser criar outros controles. Então, vou dizer que todas as minhas redes de todas as VLANs estão dentro desse grupo. Todas as redes internas. Então, criei esse grupo. E agora eu estou dizendo o que aqui na minha regra? Que tudo que entrar pela LAN 4, que é onde o meu smartphone aqui está conectado, tudo que entrar pela LAN 4, então tudo que tiver origem LAN 4, indo para o destino qualquer rede interna, eu vou dropar, vou bloquear. E vou adicionar essa regra. Essa regra já vai entrar aqui, quando eu vier aqui em LAN, eu já tenho uma regra aqui, dropando esse tráfego. Vamos fazer o teste de ping agora que eu estava fazendo, e vamos ver se funciona. Então, vou colocar aqui o mesmo teste de ping aqui na minha rede, e vamos ver se isso está funcionando agora. Vou dar um ping, e olha só, nesse momento, ele já está tentando enviar os pacotes, mas está dando timeout. Por quê? Porque eu bloqueei. E se eu vier aqui na regra, vamos pegar agora essa regra aqui, e vou desligar essa regra. Então, vou vir aqui na tela principal, vou vir aqui em manage, vou selecionar essa regra, e vou dar um pause nessa regra. Vou dar uma interrompida. Ele não vai mais utilizar essa regra. Então, pausei a regra, certo? E agora já estamos aqui. Olha só. Daqui um tempo, começou a voltar, né? É normal que isso demore um pouco para ser efetivado, porque existem conexões estabelecidas que levam algum tempo, mas automaticamente vocês podem ver aqui que já começou a funcionar novamente. Então, aqui embaixo estava bloqueado, não dá para voltar, muito interessante, tive que dar um stop aqui. Ele estava dando o timeout, de repente começou a passar alguns pacotes, até que liberou o tráfego, assim que eu dei um pause aqui, assim que eu dei um stop nessa regra do firewall. Então, é assim que isso funciona. E aí você pode brincar nessas regras, dizendo, se entrar pela rede IoT, mas quiser falar com um dispositivo, um IP específico em outra rede, você pode vir aqui e fazer essa configuração também, nesse mesmo formato que eu mostrei aqui para você. Agora, digamos que eu queira que a minha rede IoT não possa acessar a internet, vamos fazer essa regra aqui. Então, como é que a gente faz essa configuração? Eu até coloquei aqui o notebook mais para perto, ele está conectado na rede IoT, e pode ver que eu estou fazendo um ping para 8888, que é o DNS do Google, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar aqui uma nova regra, dessa vez dentro de internet, e vou colocar internet out, ou seja, saída para internet. E vou dizer que a rede IoT para internet block. Vou dar um block nela, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Colocar uma regra de drop, né? Para não deixar os pacotes passarem. Qual que é a origem desse pacote? Na rede IoT. Ou seja, a rede IoT para qualquer destino saindo pela internet, eu vou bloquear, né? Já pus o drop lá. Então, vou acrescentar essa regra, e vou mostrar para vocês aqui. Olha só, ele ainda está funcionando. Vamos esperar um pouquinho. Já parou. Olha lá. Então, automaticamente, a gente criou aqui uma regra que não deixa mais ninguém na rede IoT sair para a internet, e essa é mais uma função que dá para a gente fazer aqui através das regras de firewall. E aqui por último, né? Uma coisa interessante, você vai falar o seguinte, poxa, estamos em redes diferentes? Como é que eu vou usar meu Chromecast, meu Apple TV, né? Para mandar a informação? Porque as redes são diferentes, então você vai perder essa comunicação, né? Você não vai mais encontrar os seus dispositivos que estão em outra rede. E é por isso que existe uma sacada aqui que você tem que deixar habilitada. Você vai vir aqui em rede, tá? E aqui, dentro de Networks, você tem um item chamado Multicast DNS. E ele está explicando aqui que ele vai permitir que o tráfego de Multicast DNS, que é o tráfego utilizado por esses dispositivos para se publicar na rede, para dizer, ó, estou na rede, para que possa passar de uma rede para outra. Então, você aqui seleciona as redes entre as quais você quer que esse tráfego de Multicast atravesse, tá? E dessa forma, você vai localizar os seus dispositivos em outras redes, basta você deixar essas opções ativas aqui com as redes selecionadas, né? Você vem aqui e escolhe quais redes. Então, por exemplo, eu quero que da minha rede principal para a minha rede IoT, eu tenha essa comunicação. E aí, isso vai passar a funcionar. E aproveita e já dá uma conferida aqui nesse outro vídeo que eu estou deixando também que pode te interessar. É isso aí. Valeu! E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.